Por pouco, uma mulher não morre nas mãos de criminosos. A vítima levou um tiro no pescoço. Só que os bandidos não tiveram muito tempo de liberdade, não, após cometer essa tentativa de assassinato. Porque a Rotam prendeu todos os envolvidos. Coloca imagens na tela pra mim, por favor. Coloca as imagens aí. O momento em que a mulher desce do carro, pedindo ajuda. O veículo parou no meio de uma rodovia. Tenente Bruno Alves, da Rotam, está ao vivo aqui comigo, com a equipe da Rotam, que participou dessa ocorrência. Tenente, bom dia. Obrigado pela sua participação. Como é que foi, hein? Essa mulher, ela já conhecia esses criminosos? Ela era alvo deles? O que a polícia conseguiu apurar? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Inicialmente, foi nos repassado que era uma tentativa de latrocínio ocorrida às margens da BR-060, sentido Guapó, na altura do viaduto. Porém, ao chegar no local, uma equipe de Rotam, o fato no estado, foi que a gente soube que a vítima conhecia o autor e um dos celulares do autor, os autores, estava dentro do veículo, né? Então, quebrou toda a situação de tentativa de latrocínio, né? Em diligências, após compartilhamento de informação entre a agência de inteligência do batalhão de Rotam, do Comando de Policiamento da Capital e do Quadragés do 2º Batalhão, que é o batalhão da área onde foi o fato, nós conseguimos localizar os dois autores, né? Os dois autores estavam escondidos na oficina mecânica, né? Um estava num quarto, escondido, e o outro estava escondido embaixo da carroceria de um caminhão, né? Inicialmente, a vítima nos passou que ela tinha sido vítima de uma tentativa de roubo, onde teriam tentado subtrair dela 3 mil reais. Porém, após encontrar os autores, né, o autor nos informou que efetou o disparo, informou que ele estava sendo extorquido pela vítima, pois mantinham uma relação extraconjugal com ela. É, aí é uma denúncia séria que precisa ser apurada também. O fato é que esses bandidos estão presos, só pra gente entender melhor a imagem, tenente, primeiro passa uma moto, né? Inclusive, depois a gente mostra a moto apreendida, essa moto aí, ó, com dois homens. E logo depois, o carro vermelho para. Ou seja, ela dirigia o carro, eles passaram de moto e atiraram, é isso? Não, como o autor e vítima já se conheciam, né? Então, os dois marcaram de se encontrar num poço próximo à rodovia, né? E após conversa, né, ele já tinha premeditado tudo, após conversa, ele efetou, dentro do carro, ele efetou um disparo que pegou no pescoço, né? Transfixou o pescoço dela, e imediatamente ele saiu do carro, montou na moto, né? E evadiu. Então, ela, por alguns metros, ela tentou acompanhá-lo, porém, como ela havia sido baleada no pescoço, né? Ela optou por encostar o carro e pedir ajuda. Tendente, chama a atenção essa informação que o senhor trouxe agora, de que eles teriam um caso extraconjugal. A informação passada pelos homens, por um dos homens que foi preso. E aí, a pergunta que eu te faço, eles já se conheciam há muito tempo, ela também confirmou, depois que a polícia recebeu a informação, ela também confirmou que tinha um caso com esse homem? É, eles participavam de um consórcio, né? O próprio autor falou que já conhecia a vítima há algum tempo, mantinha uma relação extraconjugal com ela, e o fato dela ficar extorquindo, ele, para ameaçar de contar para a esposa que falaria sobre a relação extraconjugal dele, causou isso e ele tentou tirar a vida dela. É aquilo que eu falo, começa errado, vai terminar errado. E agora, depois de tudo isso, a mulher dele está sabendo, né, Tendente? Porque ele foi preso. Isso, vale mencionar que foram duas armas de fogo apreendidas, né? Foram três indivíduos presos. Indiligências foi onde a gente encontrou a segunda arma de fogo, que não tem a ver com o fato, porém, estava na casa do irmão do autor, né? E a arma estava com a numeração suprimida, e o irmão do autor também foi conduzido para a delegacia, para as providências. Tenente, para a gente encerrar, o estado de saúde dessa mulher, a gente vê ali que ela desce, aparentemente está bem, mas ela precisou ser levada para o hospital. Qual a informação que vocês têm? É, inicialmente ela conseguiu ali pedir ajuda, posteriormente ela foi encaminhada para o UGOL, para os primeiros atendimentos, né? Tá certo. Tenente Bruno Alves, obrigado, forte abraço aí. Dá também ao cabo Aloysio, de cá, não estou vendo o nome, quem é? Sargento Juliano. Sargento Juliano, um abraço para vocês aí, nossos policiais da Rotam, nossos guerreiros, mantendo aí a criminalidade longe cada vez mais. Um abraço mais uma vez, obrigado pela participação.